Um abraço, amigo telespectador do RTV, a sua notícias. Grande vitória do Cristiúma Esporte Clube, a Tiquipi do Tigre venceu o Figueirense pelo placar de 1-0. O jogo acabou ainda há pouco. Estou aqui com o time tabelando no estádio de Gberto Wilson, realmente espetacular. Cristiúma fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo não tão bom, mas o que importa é que o Cristiúma, como disse o Barna Coletiva, soube sofrer. Realmente soube sofrer, mereceu vencer por todo o contexto da partida e agora concentra exclusivamente na Copa do Brasil. Cristiúma volta a liderança provisoriamente no Grupo B da Série C, mas o que importa é que volta a navegar em águas mornas nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Tem todo mundo à disposição, Arilson, Maranhão, Luiz Paulo, Marcão, Silvinho entrou bem demais. Ou seja, grande jogo na terça-feira. E é claro que a gente vai contar tudo do debate tabelando aqui no estádio Gberto Wilson no domingo e segunda-feira no nosso Esporte Show. O Tigrão venceu, grande vitória. Valeu, Tigre! Rumo à Série B do Campeonato Brasileiro.